E aí galera olha só que coisa linda Tá ventando pra caramba mas a gente saiu pra caminhar Olha que coisa linda a lua nascendo Chique demais né olha lua cheia Celular a noite é daquele jeito né Deixa eu ver se consigo aproximar um pouquinho Se bem que não é de noite de noite Mas olha só que imagem top Curece e a gente caminhando aqui na praia Olha que noite pra sair e fazer uma caminhada né Lindo né Bora, bora caminhar gente